E conhecimento não quer dizer entendimento, muitas pessoas estão buscando em Deus entender a vida e não conhecer o amor, quem conhece o amor não precisa entender a vida, mas quem não conhece o amor não adianta ter entendido a vida porque com certeza entendeu mal e por isso muita gente tem se dado mal porque está vivendo a vida de acordo com aquilo que entendeu, inclusive de acordo com o que entendeu de Deus e cada um pode entender de Deus o que quiser, tanto que o que não falta no mundo é a idolatria, mas quem conhece o Pai não vive do que entendeu, vive do que conhece. E conhecer é ter as raízes tão profundas nesse amor que a gente não conta com o apoio dele, a gente conta com a certeza que nós fazemos parte dele, de modo que a nossa vida para dar errado, o nosso Pai tem que dar errado, porque você é feito da substância do seu Pai, você é feito João Vítor e Natália, da mesma substância que Cristo foi feito, porque não é a carne gerada a partir da natureza humana, mas é o Espírito concedido a partir da natureza de Deus. Amém. 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 A pessoa que Deus tinha escolhido para mim não era qualquer pessoa, essa pessoa ia caminhar comigo e ela ia mudar muita coisa na minha vida, ela ia girar uma chave espiritual e física e eu lembro que quando eu ouvi sentado de camisa branca, eu lembro exatamente, colocou a perna assim, com aquela postura de homem firme, colocou a Bíblia na mão, começou a ler a Bíblia, tocou o violão e eu pensei, é o homem da minha vida. Hoje eu tenho a plena certeza de que você é a pessoa especial que Deus tanto falava, hoje eu entendo tudo, hoje eu entendo tudo, o príncipe que Ele falou, o casamento de princesa que Ele falou, mas de nada vale isso aqui, essa festa linda, dinheiro, joias, hoje eu tenho uma família e eu não troco isso por nada, eu te amo e vou te amar por toda a minha vida. E eu firmo com você um compromisso não só de te respeitar e ser fiel eternamente, não só de estar com você na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, mas de te amar como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela, conforme Deus escreveu. Amém. 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 Amém.